Já que é pra falar sobre um feio, eu vim a caráter. É isso mesmo que eu vim falar hoje. O fedido do Bastiligan Kelly e a Megan Fox. Que, sinceramente, não é novidade pra ninguém. Que é mulher demais pra esse branquelo, magrelo, fedido. Iremos abordar polêmicas do casal como o anel que sangrava caso a Megan Fox ousasse tirá-lo. Os rumores de separação e será que a lavagem cerebral ou o efeito do chá de cueca que o Machine Gun Kelly fez já passou na Megan Fox? É o que a gente tá aqui pra investigar. Quem sou eu? Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupéu. Que só arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok e aos que pedem no cu. Siga todas essas redes sociais porque elas formam um ecossistema. E você seguindo elas, automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, tô me achando muito estranho com essa maqui que eu fiz. Mas também... Já que eu vim falar de gente estranha e com relacionamento estranho, né? Eu acho que eu tenho que amarrar os conceitos. Eu me senti no dever de fazer... Sinceramente, eu acho que esse casal doido do jeito que eles são, não vai demorar muito pra eles voltarem. Porém, tem uma fofocaiada, um burburinho, aquela coisa que corre na boca miúda que tem movimentado bastante a internet ultimamente. A ponto da Megan Fox desativar o próprio Instagram. E ela fez isso com muita classe. Primeiramente, os rumores, os boatos. Vamos investigar por que que eles teriam terminado o noivado. Eu já fiz um vídeo sobre eles em novembro de 2021, analisando esse romance que, sinceramente, gente... Ai, como eu queria que acabasse. Não é desejando azar pra ninguém, não. É sorte pra Megan Fox. Porque pro Machine Gun Kelly, claro que ele saiu no lucro pegando um mulherão desse... Ai... Nossa, e parece aquela topeira da Kim Possible que não tinha pelo. Enfim... Esse vídeo que eu tinha feito não continha as pataquadas recentes que eles soltaram pra gente. Então, esse vai ser meio que assim, uma sequência daquele vídeo. Se você assistiu, comente. Se você não assistiu, vai lá assistir. Deixa um like também aí no canal. Se inscreva caso não tenha se inscrito. Seja um cristal membro deste canal. Para ajudar no funcionamento do nosso ecossistema também. Tudo bom. Eles se conheceram quando eles estavam gravando um filme que é o Midnight in the Sweet Grass. Em que os dois atuaram. E esse filme foi lançado em 2021. Lembrando que eles não começaram a namorar em 2021. Porque o filme começou a ser gravado antes, né? Não é que um dia você grava, no outro dia o filme já tá pronto e editado. Agora, se você achou que ia sair alguma coisa boa de um filme envolvendo Machine Gun Kelly. Pense novamente. Porque não foi não. O filme foi um fiasco na crítica. No IMDB, a nota que eles dão é 4,5 de 10. No Rotten Tomatoes é 8%. E a pontuação da audiência é 20%. Ou seja, o filme é uma bomba. Só que antes disso, em maio de 2020, saiu o clipe do Machine Gun Kelly. O Bloody Valentine. E quem foi convidada para esse clipe? Megan Fox. O nome do clipe da música já diz muito, né? Que é Minha Namorada Sangrenta. Ou Meu Par Sangrento. Claro que, em se tratando desse casal, teria cenas bem peculiares. Como, por exemplo, todas. Em que a Megan Fox, a história que eles estão tentando contar. É que ela manda no macho dela. Detalhe que esse clima é o que prevaleceu durante toda a trajetória desse casal. Até o momento em que eles pausaram. Também, esse clima de romance seguiu em crescente. Tanto que, em junho, eles já postaram vídeo romântico no Instagram. Eis que, passou um tempo. Agora, em fevereiro de 2023, começaram a sair notícias de que os dois haviam terminado. Glória a Deus! Essa fofoca começou a ganhar corpo justamente por causa da própria Megan Fox. Que entregou um pratinho cheio de entretenimento para nós. Isso porque o casal tinha ido para uma festa organizada pelo Drake. Eu odeio o Drake. Está declarado. Depois do Lollapalooza aqui, esse merda, esse lixo, cancelou em cima da hora. Não que eu ia ver o show dele, porque eu não suporto o Drake. Mas ele está, cada dia, pior. Nossa, o rol dos Chernoboys, né? Ai, dá até um vídeo para fazer, né? Avaliando os Chernoboys. Nossa, vou anotar. Pera aí. Nossa, vou destilar todo o meu ódio. Esse sim, vai ser o primeiro vídeo de hate nesse canal. E aí, o casal foi nessa festa lá do Drake. Que aconteceu na sexta-feira, antes do Super Bowl. E aí, eles estavam de mãos dadas, né? Ela belíssima. E ele chechelento. E até então, tudo parecia que ia muito bem. Só que, no dia seguinte, a Megafox postou uma foto com uma legenda bem sugestiva. A legenda é You can taste the dishonesty. It's all over your breath. Você pode sentir o gosto da desonestidade. Está espalhado pelo seu bafo. A legenda é um trecho da música Pray You Catch Me. Que é do álbum Lemonade, da Beyoncé. E aí, o Lemonade fala sobre o quê, gente? A traição da Beyoncé com o Jayzinho. Dizem, tá? Por causa dessa legenda, que ela teria encontrado DMs suspeitas no Instagram do noivo. Mas xingam Kelly. Sem se contar que não foi só uma foto, né? Megan Fox postou um carrossel. E dentro desse carrossel, a gente podia ver que um dos posts era um vídeo em que aparecia uma fogueira com papéis sendo queimados. No meio desses papéis, parecia ter o quê? Uma carta ali. Não somente a sensata da Megan Fox excluiu todas as fotos que ela tinha com o Machine Gun Rato. E também deixou de seguir ele. E o mais interessante é que ela deixou de seguir quase todo mundo. E deixou seguindo apenas três pessoas. O Harry Styles, o Timothee Chalamet e o Eminem. O Eminem foi a mensagem mais clara que a Megan Fox poderia ter dado pro Machine Gun Kelly. Porque, caso você não saiba, Machine Gun Kelly e Eminem tiveram um desafeto no passado. Uma rixa entre os dois. Tanto que, na época, o Machine Gun Kelly era rapper, tal qual o Eminem. Isso aconteceu em 2018 e já rendeu música de ambos os lados envolvidos nessa história. Então, assim, Megan Fox? Parabéns, meu amor. Nossa, tudo que for contra o Machine Gun Kelly, eu estou a favor. Agora, seguir o Harry Styles? Acho que faria um casal ok. Timothee Chalamet? Não entendi. Que bom que ela não seguiu o fedido do Fed Davidson, né? Porque ele não pega todo mundo que está aparecendo por aí. Que bom que ele não vai ter o prazer de pegar a Megan Fox. E pior que o final de semana do Super Bowl foi, assim, bem agitado pro Machine Gun Kelly. Ele levou um choque no palco. Só que, assim, não foi um choque grave, tá? Pode ficar tranquile. Vai tranquile, caralho. Porque ele estava fazendo um show no estado do Arizona. E a plateia foi lá e presenciou o cabelo dele ficando espetado ao vivo durante a apresentação. Claro que o povo ficou assustado, né? Porque a pessoa, assim, meu Deus. Estão tomando conta do cabelo do Machine Gun Kelly? Machine Gun Kelly? É o diabo fazendo contato? Não. Não, ó. Porque ele é o próprio diabo. Aí no Instagram, ele foi se pronunciar sobre o corrido dizendo o seguinte. Fui eletrocutado e meu cabelo ficou em pé. Só que, assim, aparentemente, ele não sentiu nada, né? Esse homem deve estar... Nossa, tá podre por dentro. Tanto de cheiro, quanto de sinais vitais. O que foi o sotaque carioca? Sinais vitais. Ele tem tanta energia negativa acumulada, que tudo que é de ruim, que vem de fora, já não penetra mais ali. Não cresce, não vive. Ele é o próprio fungo de The Last of Us. Inclusive, vamos reagir ao vídeo. Ah, gente. Foi na hora que soltou a fumaça. Ele ficou igual o Supla. Nossa, ficou muito feio. O Sayajin, né? Mas ele não sentiu nada. Sabe o que eu acho que é? A corrente elétrica que acionou a fumaça. Nossa, ficou muito feio. Deve ter corrido ali pelo palco. Ou então foi simplesmente estática. Não sei o que ele tava de sapato. Que sapato forré que é esse que não previniu ele de levar um choque? E claro que o término desse casal causou muita comoção na internet. Teve gente falando assim... Cara, a Megafox desativou o Instagram por causa daquele feio. Nossa, gente. O vídeo dos feios vai sair, eu juro. Aí teve gente falando assim... Ah, o Pete Davidson é indo atrás da Megafox. Agora que ela tá solteira. E o jeito que a Megafox eletou todas as fotos dela com o Machine Gun Kelly. E seguiu o Eminem... Que sabor é essa fofoca? Só que pra minha tristeza profunda, a Megafox, depois de uma semana, foi dar a versão dela dos fatos. E aí ela deu uma declaração sobre ter se enganado em relação a uma traição. Essa postagem está deletada, mas dizia assim... Não houve interferência de terceiros no nosso relacionamento. Isso inclui, mas não está limitado a... Humanos reais, DMs, botes de inteligência artificial ou demônios sucubos. É tanto fedor do Machine Gun Kelly que afetou a química do cérebro dela. Embora eu odeie impedir notícias aleatórias sem fundamento que teriam sido escritas com muito mais precisão se fosse pelo chat GPT. Vocês precisam deixar essa história morrer e deixar todas as pessoas inocentes em paz agora. Que oratória é essa da Megafox? Ela devia estar orando, né? Pra pedir o livramento do Machine Gun Kelly. Não ir no lasso pronunciar. Ela fez essa declaração pra deixar claro que não teve uma terceira pessoa envolvida na briga entre eles. Até porque o rumor que estava circulando é que o Machine Gun Kelly tinha pegado a Sophie Lloyd. Que é a guitarrista da banda dele. Que também é belíssima. Eu não acho que ela seria doida de pegar o Machine Gun Kelly. Minha opinião. Tá bom. O mais bizarro de tudo é que a equipe da Sophie... Ah, achei chique. Ela tem uma equipe, dá pra falar por ela. Eles tiveram que soltar um comunicado. Até porque a gata está namorando o Christopher Pinter. Que é baterista da banda do Machine Gun Kelly. E aí ficou aquele climinha chato, né? Um feio fedido caçando confusão. E essa confusão respingando na própria banda. Tiveram alguns veículos que apontaram esse acontecimento como um caso de misoginia. E de como é difícil uma mulher trabalhar em um meio considerado mais para homens. Nossa, ainda meteu uma crítica social foda, né? Porque a guitarrista foi facilmente apontada como o pivô da separação apenas por ser uma mulher. Assim, poderia acontecer? Claro que tudo é possível. Mas nesse caso, não existem fatos que comprovam essa relação entre eles. E o que eu acho mais injusto mesmo foi ter jogado a culpa na Sophie. Ao invés de arranjar um motivo mais plausível para lincharem o feio do machinicão Kelly. Porque é isso que ele merecia, né? Linchamento. Ai, eu acho. Só que vieram outras fontes de direções não identificadas. Que disseram que os dois não tinham necessariamente acabado o relacionamento deles. E sim, estavam dando um tempo do noivado. Uma coisa que prova que eles ainda estavam investindo no relacionamento é que eles foram vistos juntos saindo de uma terapia de casal. No dia dos namorados lá dos Estados Unidos. Que programão, né? Pro dia dos valentines. E o mais interessante de tudo é que a Megan Fox já teria removido de seu dedo o polêmico anel de noivado que o machinicão Kelly desenhou ele próprio para dar para sua amada. Eu vou falar mais do anel. Pera aí, tá? Deixa eu só terminar aqui. Mais recentemente, apareceram fontes dizendo que os dois estão passando por sessões online diárias com o terapeuta. Abre aspas, a Megan ainda está chateada, mas não desistiu do relacionamento. O Fia desiste. Ele pensa o mesmo. Os dois foram atrás de ajuda profissional porque querem fazer as coisas funcionar. Eu acho que é melhor deixar do jeito que tá. Enquanto isso, claro que a Megan Fox não tá morta, né? A mulher está solteira e aproveitando todos os eventos que aparecem. Na festa do pós-Oscar, que foi realizada pela Vanity Fair, a Megan compareceu belíssima. Eu achei que não tinha como ela ficar mais bonita e eu não sou de elogiar ruivos, transformações assim, do nada. Mas a Megan ruiva, puta que me pariu. E detalhe, viu? Ela tá ruiva com a sobrancelha preta, que eu acho um charme. Sem se contar que o vestido que ela apareceu me lembrou muito, sabe quem? A Lady Di e o Revenge Dress. Que é quando o Charles faz mais uma das milésimas burradas dele. E a Lady Di vai lá e aparece belíssima pela primeira vez depois das notícias de traição escancarada do Charles. Com esse vestido que entrou pra história e ficou conhecido como o vestido da vingança. Revenge Dress. E detalhe que a Megan Fox ainda estava sem o anel de noivado. Enquanto isso, no dia 14 de março, dois dias depois dessa festa do Oscar, que o Machine Gun Kelly não compareceu. Portanto, o evento estava mais cheiroso do que poderia estar se ele tivesse comparecido. Ele fez um show lá no Texas e foi visto como uma loira misteriosa em um bar do hotel. Nossa, como o homem é podre, né? Ai, ele fez isso só pra cutucar a Megan Fox. Nossa, eu tenho certeza absoluta. Diz que eles passaram pouco tempo no local. E durante o show dele, o mais estranho é que ele falou assim, minha vida está em frangalhos. Vocês não acham que eu deveria apenas me mudar para o Texas? Justamente porque no Texas ele foi visto como uma loira misteriosa, o Machine Gun Kelly. Eu não sei se você acha que você está com essa bola toda, mas assim, pelo visto você acha, né? Você acha mesmo que a Megan Fox está preocupada em te perder? Agora pode ser porque você fez lavagem cerebral nele e ela pode estar um pouco preocupada. Mas é que três meses, se ela não voltar com o C, eu acho que não volta mais não. Se não faltam motivos óbvios, claro que a gente tem que relembrar os motivos de porquê esse relacionamento. Não tem cara de ter muito futuro não, tá? Foi tanta pataquada, tanta bizarrice, tanta coisa, sabe? Eu nem tenho palavras para descrever o quão idiota e patético era tudo que o Machine Gun Kelly fazia nesse relacionamento. Por isso eu acho que se você não fez uma pipoca, vai lá e faz. Mas vai ter que deixar o like aqui no vídeo. Vai lá e faz, vou te dar o tempo pra você fazer as duas coisas. Pausa. Se estiver na televisão, vou me sentir mais honrado ainda, porque eu gosto quando o povo me assiste na TV. Eram coisas que eu queria esquecer? Sim. Mas como é o Machine Gun Kelly passando vergonha, eu queria eternizar aqui no canal. Primeiro que ele falou que a Megan Fox tem o pé mais bonito do mundo. Tá, ok. Já que é pra elogiar a Megan Fox, eu vou deixar. Por quê? Ele é podólatra. É o povo que ama pé. Sabe? Esses que tem cara de comprar pé que do pezinho. Pois é. E aí diz que a cena favorita dele, quando eles gravaram o clipe dele juntos, que é o Bloody Valentine, a cena que ele mais gostou foi quando a Megan Fox dá um pisão na cara dele. E aí foi por isso que ele diz que a Megan Fox tem o pé mais bonito do mundo. E pior, que a Megan Fox se preparou pra gravar essa cena. Eu não sei como a Megan Fox já sabia que ele era aficionado por pés. E aí ela foi na pedicure especialmente pra se preparar pra esse clipe. Porque ela já imaginava que ele ia pedir que ela fosse com o pé arrumadinho. Você vê, né? Nem se namorava direito, mas já tinha uma energia estranha acontecendo ali. E aí ele falou assim, Eu tava tipo, Megan, você sabe o que eu já vou pedir pra você, né? E aí ele disse que ela tava assim, Eu literalmente fui a uma pedicure só porque eu sabia que você ia me pedir isso. Então eu tava tipo, Ok, vamos então dar um jeito nesse pé. E aí, outra coisa que aconteceu é que... Pensa assim, vocês que namoram, ou vocês que querem namorar, né? Ai, eu não vou reserringir o pensamento de ninguém, não. Mas assim, quando seu amado, sua pessoa amada vai viajar, Claro que fica ali um gostinho de saudade, né? Várias pessoas arranjam artifícios pra diminuir ou até suprir essa saudade. No caso desse casal, tinha que ser uma bizarrice envolvida, né? A Megan Fox deixou o sangue dela num colar. Em fevereiro de 2021, ela foi gravar na Bulgária. E ela deixou o tal colar pro machinicão Kelly. E aí ele foi e postou no Instagram com a seguinte legenda, Vou usar seu sangue no meu pescoço. Coisa que a Angelina Jolie, nos anos 90, já fazia quando namorou o feio do Billy Bob Thornton. Que, sinceramente, não sei o que essas mulheres muito bonitas vêem em cara muito feio, né? Sem se contar que não foi só o sangue no colar, não, viu? Porque em janeiro de 2022, eles ficaram noivos. E aí, em uma postagem, ela fala que ele tinha pedido ela em casamento. E no final, com as próprias palavras dela, ela diz assim, E aí a gente bebeu o sangue um do outro. Acho que beber o sangue um do outro pode enganar as pessoas. Ou as pessoas estão nos imaginando com taças, como se estivéssemos em um episódio de Game of Thrones. Bebendo o sangue um do outro. São apenas algumas gotas. Mas sim, consumimos o sangue um do outro de vez em quando. Apenas para fins rituais. Mega Fox, você não precisa se sujeitar a isso, tá? Ligue 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Também vá a uma delegacia da mulher. Em São Paulo tem várias, são mais de 100 no estado todo. Em Belo Horizonte, não sei. Mas em São Paulo, eu sei porque sou uma pessoa informada. Do estado dos outros. E já não bastasse anunciar o noivado? Grandes bostas. Aí anunciaram que beberam sangue um do outro. Grandes bostas ainda. Só que mais fedido do que toda essa história anterior, esses dois tópicos. Foi a notícia do anel de noivado, tá? Anel ex que estava avaliado em cerca de 75 mil dólares. Que em real daria mais de 400 mil reais. E aí diz que esse anel tem espinhos na parte interna, que fica em contato com o dedo. E que se a Megan Fox tentasse tirar esse anel, ele ia sair rasgando, literalmente. Não acho um anel bonito não, tá? Mas foi um joalheiro todo chique que desenhou. E o significado é que o seguinte, são duas pedras. A esmeralda é a pedra de nascimento dela. E o diamante é a pedra de nascimento dele. Nossa, nunca com o fedido do Machingan Kelly vai ser diamante. Mas enfim. E aí esses anéis estavam dispostos em duas faixas magnéticas. Tô lendo isso aqui, as palavras dele, tá? Como espinhos que se unem como duas metades da mesma alma. Formando um coração obscuro, que é o nosso amor. O conceito é que o anel pode se separar para fazer dois anéis. Quando está junto, é mantido no lugar por um imã. Então, você vê como ele se encaixa. E aí é por isso que ele fala que é o formato do coração obscuro deles. E sobre a pedra dela, que é uma esmeralda. É mais especificamente uma esmeralda colombiana pura. Sem tratamento. Foi esculpida direto da pedra. E direto da mina. E o diamante era do Stephen Webster. Que é o joalheiro que eu falei. Claro que a trouxa da Megan Fox. Trouxa só porque ela tava com o Machingan Kelly, tá? Agora ela é uma ex-trouxa. Ela fez um post, tá? Publicou um vídeo no Instagram. Falando assim. Em julho de 2020, sentamos sob esta figueira. Pedimos magia. Estávamos alheios à dor que enfrentaríamos juntos em um período tão curto e frenético de tempo. Sem saber do trabalho e dos sacrifícios que o relacionamento exigiria de nós. Mas, embriagados pelo amor. Realmente. E o karma. De alguma forma, um ano e meio depois, tendo atravessado o inferno juntos e rendo mais do que jamais imaginei que seria possível, ele me pediu em casamento. E assim como em todas as vidas anteriores a esta e em todas as vidas que se seguirão, eu disse sim. Ainda bem que existe o divórcio. E detalhe que, essa festa, eu confesso que eu tava curioso só pra gente poder analisar aqui no canal. Porque eu acho que ia render bastante, né? Por mim, ok, pode casar. Contanto que eles se separem, pouquíssimo tempo depois, Deus estará do lado de Megan Fox. Até porque, uma das atrações que o Machingan Kelly já tinha comentado que queria que comparecesse à cerimônia dele, era o BTS. Claro que, não teve só essas pataquadas deles postando no Instagram, não. Até porque, como o relacionamento deles, eles faziam questão de ser bem público, também tinha cenas em público, bem constrangedoras, que eles protagonizaram. Isso tudo aconteceu majoritariamente em tapetes vermelhos. Por exemplo, no Billboard Music Awards de 2021, que aconteceu lá em maio, o Machingan Kelly apareceu com a língua pintada de preto. E lá estava Megan Fox para dar uma lambida na língua preta dele. Sem se contar que também teve briga no tapete vermelho. No VMA de 2021, que aconteceu em setembro, o Machingan Kelly brigou com o Conor McGregor. Que não é mó barraqueiro, né? Esse homem é lutador irlandês do UFC. E aí foi uma confusão, porque virou um bololô de fotógrafos, segurança e os produtores de um evento. Foi um caos. E aí todo mundo queria socar todo mundo. Eu acho que o Conor, do jeito que ele é barraqueiro, ele acha que a vida dele é um octógono. Ele tem que sair batendo em todo mundo. Só que eu acho que o Machingan Kelly também é arregão, tá? Ele se mostra assim, ai, nossa, que do seu que é do rock. Não acho que ia aguentar uma porradinha. E aí diz que o lutador, né? O Conor, queria tirar uma foto com o Machingan Kelly. E o Machingan Kelly se recusou a posar. Sorte do Conor, né? Só que aí, o Conor ouviu o Machingan Kelly falando alguma coisa por segurança. Como se fosse pra afastar o tal do Conor. E aí, o Conor ficou emputecido e partiu pra cima do Machingan Kelly. Só que aí, as coisas ficaram ainda mais confusas. Porque depois, o Conor foi lá e deu a seguinte declaração. Não sei nada sobre ele, a não ser o fato de que ele está com a Megan Fox. Uai, não conheci o homem, mas queria tirar foto com ele. Gente, homens héteros não sabem lidar com as emoções, né? Acho bizarro. Mesmo com as inúmeras declarações e provas que eles tinham uma conexão de outras vidas. A Megan Fox já tinha dito que os dois, ele e o Machingan Kelly, não eram perfeitos. E que existiu um lado demoníaco no relacionamento deles. Nas próprias palavras dela, é como se eles estivessem vivendo um conto de fadas dark. Atualmente, a situação do casal é que eles estariam dando um tempo nesse noivado bastante conturbado. Principalmente por causa dos boatos de traição. Inclusive, fontes próximas dizem o seguinte, abre aspas. Estão atualmente dando um tempo, mas ainda estão em contato. Eles são muito instáveis. Eles pausaram o planejamento do casamento para resolver seus problemas. E o relacionamento deles é bastante volátil no momento. Atualmente, eles estão separados, mas ainda trocam mensagens de texto. Gente, eu quero saber de você. Você torce para que esse casal volte? Eu, sinceramente, não. Ao mesmo tempo, eu quero que o casamento aconteça. Então, estou no meio do muro. Mas quero saber a sua opinião, meu cristal. E no mais, te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. E um beijo, neném.